Música Minha amiga, tudo bem? Miga, vamos pra mais uma make natal? Hoje com uma make mais simples, tá? Uma make mais fácil Pra todo mundo conseguir reproduzir Porém hoje usando produtos Natura Brasil Sully, não tenho produtos Natura Amiga, usa o que você tem Usa o que você tem que dá certo do mesmo jeito, tá bom? Já deixa o like do amor Pra esses vídeos natalinos, esses vídeos de festas De fim de ano que nós amamos Se inscreve no canal também, temos playlist aqui De vídeos da Natura Brasil, não se inscreve Minha amiga, fica por aqui no nosso canal Você que é revendedora, já pega esse vídeo aqui, ó Já tá lá no seu grupo do Whatsapp Suas clientes maravilhosas e vamos começar essa make aqui A minha pele já está cuidada Já fiz a minha rotina, já fiz tudo que tinha que fazer Então vamos colocar produto Lembrando que tem que estar com a pele cuidada antes de colocar o produto Pra base poder fixar melhor Ter uma boa durabilidade aí na pele também, tá? Então é importantíssima essa fase aí de cuidados faciais Antes de começar a make E então vamos para o nosso primer Para o nosso blur Olha só Primer facial neutralizador de tons Da Natura Una, ó Todos os produtos que vocês vão ver aqui nesse vídeo É pela Cintia Multimarcas Que tem uma lojinha muito da maravilhosa, gente Essa lojinha da Cintia é muito boa O link tá aqui embaixo pra vocês irem lá conhecer, tá bom? Várias promoções, várias coisas boas Sempre tem promoções, sempre tem novidade Então vale a pena vocês irem lá dar uma conferida Vou escolher esse primer aqui por todo o meu rostinho Ó, já apliquei todo o primer Vamos pra dar uma sentadinha aqui Enquanto eu tô falando pra vocês a base que nós vamos usar hoje E vai ser a base Matte Gold Ó, a Gold que eu falei pra vocês Que é a base que dá certo no meu tom de pele A minha cor é a Castanho 20, tá? Ela fica um pouquinho mais clara Mas depois ela vai se adaptando no tom de pele Então vai dar certo Ó, tô dando uma chacoalhada nela E vou tá espalhando ela com pincel, tá bom? Ela fica boa tanto com pincel quanto com esponjinha, tá? Mas eu vou aplicar com o pincel limpinho aqui Ó Pincel limpo Vou tá aqui espalhando a base Eu não vou colocar muito Até porque essa base ela tem uma cobertura muito boa, né? Então não vou colocar muito não Enximelei toda a base Vou espalhar toda essa base E aí E aí E aí Pronto, amiga, já passei a base em tudo Vou só limpar aqui minha sobrancelha Vou ter que limpar de novo, né, por causa do pó Assim Ficar da boca também Agora, amiga, eu vou passar o corretivo Que é da Natura Una também, ó Esse pequenininho aqui, ó, da Natura Una Que eu adoro A cor é o castanho, olha o meu nariz já coçando Por causa da base É o castanho, tá, que na verdade eu uso pra fazer uma Pra clarear, fazer uma iluminação Então vamos por ele, chacoalhar ele Tudo que a gente for usar, a gente tem que chacoalhar, tá, gente? Ainda mais, como a gente demora pra usar os produtos A gente tem que chacoalhar Eu amo esse corretivo Ele tem uma durabilidade, uma cobertura muito boa Não craquela e ele rende muito É um produto que rende bastante Ó, por aqui E vou esfumar com o pincel normal Vamos lá Pronto, amiga Olha que bonito que dá essa iluminação Que bonito, né? Eu não costumo fazer contorno Mas como essa base já fica um pouquinho mais clara Eu vou fazer um pouquinho de contorno Só pra dar uma... Devolver aqui melhor a sombra pro nosso rosto Pro meu rosto Peguei o pozinho mais escuro que eu tenho aqui Da Natura Faces E vou fazer aqui, ó Tentar aqui devolver A sombra Se a base fosse perfeita pra meu tom de pele Eu não ia fazer isso, não Porque eu não gosto muito de... De contorno, não Porque o rosto já é fino Mas como essa base, ela fica um pouquinho mais clara Aí eu faço pra tirar A impressão de... Aquele rosto todo branco Esbranquiçado, sabe? Já fica melhor? Dá uma diferença, né? Bom, agora Aqui embaixo dos olhos Eu vou passar um pozinho mais claro Que eu tenho aqui da Natura Passar essa corzinha Não sei as cores, tá, gente? Porque não vem falando nos refil, né? Mas é uma corzinha mais clara, ó Com a ajuda do queijinho Eu vou espalhar aqui embaixo Mas ele é pó Então eu vou só soltar assim, ó Aqui embaixo Pra depois ficar mais fácil na hora de tirar Porque senão vai ficar difícil Na hora de tirar isso daqui Então só joguei assim, ó E pronto O nariz coçando Enquanto isso, amiga Vamos dar uma arrumada na nossa sobrancelha Como a gente não vai fazer uma make super poderosa A gente precisa estar com a pele boa, né? Uma sobrancelha bem feita Porque a make já vai ser simples, né? Então o olho, né? Já vai ser simples Então a pele tem que estar bem feita A sobrancelha tem que estar bem feita Vou usar esse lápis aqui Da Natura Aquarela Na cor castanho E vamos lá Pronto Também, olha Dei uma arrumadinha na sobrancelha Vou só dar uma contornada com corretivo aqui, ó Aqui embaixo Pra dar uma limpadinha nele Na sobrancelha Vem, ó Que dá uma Que dá uma diferença Quando a gente faz esse recorte Aí vem com o dedo mesmo assim Dando uma batidinha Pra esfumar Fica mais acentuado, tá vendo? Vou fazer na outra Olha, amiga Que diferença que fica Não dá diferença, tá? Quando a gente faz esse recorte com corretivo Dá muita diferença Fica mais limpinho embaixo Bom, vamos para os nossos olhos, amiga? Nada de tão demais, tá? Vou deixar claro pra vocês aqui uma coisa Nós vamos colocar cílios postiços Mas você que não tem cílios postiços Não sabe colocar, amiga Taca rímel Bastante máscara de cílios Nos seus cílios Por quê? A nossa make já vai ser super simples É uma coisa bem simplesinha nos olhos Então, se a gente colocar uns cílios Ou se a gente colocar bastante máscara de cílios Vai parecer que a gente tá super maquiada Quando não estamos, né? Estamos com uma make simples Porém, a gente valorizou mais os nossos cílios Que dá aquela impressão de poderosa Então, se você sabe colocar cílios Coloca, que vai fazer muito efeito Não sei colocar Taca máscara de cílios Mas muita Muita máscara de cílios Óbvio, né? Organizando os cílios Deixando bonitinho Arrumadinho, tá bom? Que vai dar muita diferença Na nossa make simples O que vai destacar aqui hoje Vai ser os nossos cílios E o nosso batom Então, aposta em um batom vermelho Bem bonito E numa máscara de cílios Bem poderosa Pra você deixar os cílios Bem levantados Ou nos cílios postiços Bem poderosos, tá bom? Nós temos duas paletas de sombra Uma neutra Que a gente me viu a primeira vez E uma toda azul Então, assim A azul eu já descartei Porque não é a nossa cor natalina, né? E a neutra Que é essa daqui Que eu adoro Ó, vou mostrar pra vocês Nós vamos estar usando também Aqui algumas cores, tá? Geralmente eu dou essa paleta Como sombra E como blush também Ela serve pras duas Mas, então nós vamos Estar usando ela também De fundo Eu vou usar esse daqui É o meu blush Vinho 28 Tá? Vou fazer um esfumado com ele Todo o nosso olho Aquele esfumadão Que eu faço sempre com vocês, ó Vou dar uma esfumada aqui Com essas cores Mais vinho, vermelho Que é a cor do Natal, né? Que é a cor aí Das festas Olha só Com blush mesmo Vê que dá certo? A gente compra um blush Mas também serve como sombra Fica bem bonito, né? Não vou deixar muito forte, não Vou deixar só assim mesmo Vou fazer um olho com vocês Depois eu faço outro olho sozinha Tá bom, amiga? Pra gente ganhar tempo Assim Vou iluminar aqui embaixo Da sobrancelha Com essa parte aqui, ó Clarinha dessa paleta Aqui desse quarteto Lindo Que eu amo demais Esse quarteto da Natura Pena que nunca mais voltou Eu até hoje Não entendo Por que a Natura Tira as coisas De linha assim Do nada Gente, sério E essas paletas Assim super corinda Não tinha que sair nunca Do catálogo Eu não sei por que a Natura Faz isso Ó Tô colocando aqui embaixo Pra dar uma iluminadinha Esse branquinho Esse branquinho é muito bonitinho Bem sutil, ó Tá vendo? Fica bem bonito Assim E vou colocar na pálpebra É... O nosso iluminador da Natura Na Natura Aquarela Esse iluminador lindo aqui, ó Que a Cintia me enviou também Eu vou colocar com o dedo mesmo Ele na pálpebra Só pra dar uma clareadinha Ó Ele é um dourado tão bonito, ó Vou colocar aqui tudo Serve como iluminador Serve como sombra Serve como uma make super coringa, né? Dourado, vinho ou vermelho Na pálpebra Vou colocar aqui nesse cantinho também Ó, vou trazer pra cá Iluminando aqui o canto Assim E na linha d'água Eu vou usar um lápis Esse daqui, ó Que na verdade Eu acho que ele é um lápis de boca Da Natura Una Lápis Longa duração Eu acho que ele é lápis pra boca, gente Mas eu vou passar ele na linha d'água Que ele é marsala, ó Ele é bem bonito Então eu vou colocar ele aqui na linha d'água Vamos ver se vai ficar bonito Acabei de inventar História aqui Ó, vou colocar esse lápis vermelho Vermelho Olha que bonito, gente Ficou lindo Pega o lápis que você estiver aí dessa cor Não precisa ser da Natura especificamente, tá? Um lápis vermelho aí Eu coloco aqui na linha d'água Olha que bonito que já fica Já dá diferença, né? E aqui embaixo Eu vou passar também O blush que eu passei em cima Eu vou passar aí embaixo O blush Vou colocar aqui E vou Aplicar aqui embaixo, ó Rente os cílios aqui, ó Tá vendo? Com o espelho, ó Aí ele vai realçar o vermelho na linha d'água Entendeu, amiga? Cê tá entendendo? Ó Aí você pode pegar mais blush, né? Deixar aqui mais sombra Deixar aqui bem mais forte Bem mais acumulado Pra parecer mais Ó, desse jeito E é isso Nosso olho tá pronto Só vou colocar agora os cílios Os cílios que eu vou usar Vai ser esse daqui Eu tô comprando na loja da China Olha como eles são poderosos, gente Vai parecer que eu tô super maquiada Mas não estamos Olha só esses cílios Tá vendo? Bastante cerdas Tá vendo? Vou colocar ele E já volto Miga do céu Olha esses cílios Eu sabia que ele era extravagante Mas não sabia que era tanto Olha isso, cara A gente tá querendo ficar Gente do céu Tô passando aqui embaixo Borrei tudo aqui, ó Mas vou limpar depois Tô passando rima aqui embaixo Mas olha Que cílios, hein? Eu sabia que ele era poderoso Mas ficou muito poderoso Vou esperar secar essa cagadinha Que eu fiz aqui, ó E vou limpar Eu tô me achando muito esquisita Com esses cílios, gente Muito Será que é volto de costume? Bom, vou passar o blush O blush que eu passei nos olhos Eu vou passar nas bochechas O vinho Tá? Vamos passar ele Ai, gente Tô morrendo de rir Me deu um ataque de riso Porque eu não terminei de colocar os cílios Vou colocar aqui o blushzinho Aqui também Ah, mas ficou bonito, né? Acho que eu tô me acostumando já Gente, é bem poderoso esses cílios Vocês podem colocar o mais simples, tá? É que eu que achava que ele era Menos extravagante Mas já vi que é muito Ó Blush Vamos colocar o iluminador O mesmo que a gente colocou nos olhos também A gente vai colocar, ó Aqui Não hesite em não usar Iluminador nas festas, gente A gente tem que usar iluminador, tá? Ó Súlio, eu vou ficar em casa, amiga Eu não vou sair pra lugar nenhum E aí? Você arruma assim mesmo Oxi Já come pra você Olha Iluminadores Ó, borrado aqui, ó Vou passar o cotonete já já E de batom Vamos para esse lindo aqui da Natura Una Olha que lindo Vermelhão Será que vai ficar bom, gente? Esse é o Rouge 4C Vou passar ele Vamos ver Olha, amores Como é que ficou Ai, eu gostei dele Ó Deixa eu arrumar com cotonete É muito difícil passar batom vermelho, gente Muito Depois é que vim arrumando com cotonete Mas, ó Eu achei que ficou bonito E vocês? Deixa eu limpar aqui já Ó Eu gostei com esse batom Vocês gostaram com esse batom? Vou arrumar meu cabelo Não esqueci De colocar o pó Na nossa cor Da minha cor, gente Vou colocar aqui agora, ó Esquecemos de colocar o pó Esquecemos de tirar o pó branco Mas não tem problema não Porque já Tira aí, ó Tirei tudo Tô passando um pózinho aqui Mais no meu tom Tô dentro Tô fazendo Tá faltando alguma coisa Gente Que make, hein Eu falei pra vocês Que os cílios de batom Que ia dar toda a diferença E pronto, minha amiga Assim que ficou a nossa make Olha Agora eu já me acostumei com os cílios E eu acho que eu gostei dele, sim Assim que eu coloquei Eu levei um choque Acho que eu nunca usava um cílios tão grande, gente Mas eu achei que ficou bonito Deu um destaque, ó Parece que eu tô super reproduzida Mas vocês viram que a make Foi super simples, né Só o batom também que destacou bastante Aí comprando com a blusinha vermelha No dia eu vou estar de blusa vermelha também Então é uma make aqui Que eu usaria muito no Natal Acho que eu vou apostar nessa Porque ela é bem rapidinha Não tem muito segredo, né Mas os cílios mesmo e o batom E você, minha vida Vocês gostaram desse vídeo? Dessa make? Lembrando, gente Você pode fazer isso daqui Com qualquer marca, tá? Eu quis especificar a Natura Pra mostrar pra vocês aqui Uma make completa Com uma única marca Mas vocês podem usar O que você tiver em casa Não tem problema Vai dar certo do mesmo jeito Todos esses produtos A reprodução aqui Produtos com a cintia multimarca O link dela tá aqui embaixo Pra vocês vão conhecer A lojinha virtual dela Que é muito maravilhosa Sempre tem promoções boas E se vocês gostaram Deixa o like do amor Se inscreve no canal, amiga Pega esse vídeo Leva lá pro seu grupo no WhatsApp Das suas clientes Mostra pra elas E dá pra fazer uma make simples E bonitinha Com poucos produtos, tá bom? Vai no Instagram também Vou postar uma foto bem bonita Tá lá dessa make Então vai lá Deixar um coraçãozinho E me seguir Pra gente conversar pelo direct Tá? Um beijo No coração maravilhoso Dessa vida toda E a gente se encontra amanhã Seremos juntas novamente aqui Ó Filmes e fortes Vamos finalizar esse ano Juntas de novo Que coisa linda, gente Um beijo E até amanhã E até amanhã E até amanhã